A chuva dessa segunda-feira deixou moradores debaixo d'água aqui em Curitiba, principalmente nos bairros Cajuru e Uberaba. Assunto pra Sara Itaco já tá aqui na nossa telão. Boa tarde pra você, Sara. De quanto foi o volume de chuva, hein? 53 milímetros, Ali. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso em pouco tempo, viu? A chuva intensa mesmo foi entre as seis e meia da... cinco e meia da tarde e seis e meia da tarde. Perdão, foi ali um período de aproximadamente uma hora, Alessandra, que essa chuva mais intensa atingiu Curitiba e foi suficiente pra causar alagamentos em pelo menos sete bairros aqui da capital. Em algumas regiões a situação foi um pouco pior, que é o caso do Uberaba, uma idosa de 94 anos, precisou ser socorrida dentro de casa porque a água subiu, passou ali da altura da cintura, Alessandra. Situação bem difícil para os moradores e não é muito diferente também da situação do Cajuru, né? Que também tivemos vários registros de alagamento, os moradores se queixaram que há muitos anos eles reclamam do mesmo problema, chove, a água invade casas, as famílias perdem tudo, Alessandra. E pra deixar a situação ainda mais difícil, uma obra ali na região estaria piorando ainda mais as condições ali, provocando esses alagamentos. Apesar desse temporal, desse alagamento registrado em alguns bairros, a prefeitura disse que não há registros até o momento de pessoas desabrigadas ou desalojadas, né? Isso é uma notícia boa, mas tivemos registros de quedas de árvores, queda de postos de energia. De energia, vários bairros da região sul da capital ficaram sem luz na tarde de ontem.